Recentemente, isso foi muito engraçado, gente, o cantor Naldo Bene virou meme nas redes sociais por causa das histórias, um pouco, digamos, suspeitas que ele conta. São histórias sobre viagens incríveis, encontro com mega celebridades e amizades, digamos, improváveis. Algumas acabaram virando piada na internet pela desconfiança de que não teriam acontecido exatamente do jeito que ele narra. O cantor Naldo Bene ganhou fama no país entre os anos de 2012 e 2013, quando lançou Amor de Chocolate, hit que fez o Brasil inteiro cantar. Mas nos últimos tempos, o nome do cantor passou a ser mais associado a uma série de histórias icônicas que ele tem contado por aí. Para entender melhor essa história, é importante lembrar que em 2012, quando Amor de Chocolate foi lançada, Naldo virou uma grande celebridade aqui no Brasil. Na época, a música foi a mais vendida do iTunes no país. Todo esse sucesso proporcionou muitas experiências a Naldo. Ano passado, ele postou nas redes sociais uma foto de 2013, em que aparece com o astro de Hollywood, Will Smith, o rapper Kanye West e Kim Kardashian, que era namorada do Kanye na época. Só que o registro veio acompanhado da teoria, que foi apoiada pelo Naldo, de que no exato momento da foto, o funk teria entrado para o mundo pop e abriu as portas do mercado internacional para outros artistas brasileiros. Uma afirmação pouco controversa, já que mais de 10 anos antes, o Furacão 2000 já tinha feito do funk um fenômeno. Nessa mesma ocasião, ele posou com Kanye West e deu a entender que poderia lançar uma parceria com o rapper. Mas isso nunca aconteceu. No Carnaval de 2023, um dos grandes acontecimentos foi a volta da modelo Gisele Brinchen na Sapucaí. Ela mora há anos nos Estados Unidos e não aparecia publicamente no Carnaval do Rio desde 2011. Mas, segundo o Naldo, ele foi o responsável por esse retorno triunfal. Quem está trazendo ela fui eu. Você vai ver amanhã. Pô, esse cara é mentiroso para c******, só que eu já trocava ideia com ela. Mas, na verdade, a Gisele foi contratada para uma ação de marketing, um camarote do sambódromo. Segundo o jornal O Globo, para curtir cerca de três horas dos desfiles, ela ganhou um cachê equivalente a 10 milhões de reais. Então, talvez não tenha sido bem o Naldo, que convenceu a Gisele a vir. Algumas histórias do Naldo geram polêmica por envolver uma certa intimidade com astros internacionais. Por isso, outro caso que deu o que falar em 2020 foi o relato de Naldo sobre o encontro que ele teve com Chris Brown. Em um vídeo postado no YouTube, o cantor deu detalhes do encontro que aconteceu na casa do próprio Chris Brown em Miami e disse que, além de ter sido reconhecido, foi tratado como um irmão pelo americano. Quando, de repente, ele vem na minha direção. Quando ele vem na minha direção, já começa o coração a acelerar, tal, ele vem, 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 vem. Aí eu já abro os braços. Breezy! Eu já abro o braço, já pum, abraço ele, pá, beleza. Porra, cara, ele estava de boné. Ele fala, mano, ele faz assim mesmo, ó. Eu chego, porra, eu chego a cocer o olho. Ele chega e faz assim. Eu chego a cocer o olho dali. Fucking shit! Porra, é o Naldo que está ali? Porra, mano, tu é meu irmão, tu não vem falar comigo? Tu é família, pô. Tu tá aqui na minha festa, pô, e não vem me dar um amor? Que isso, por quê, tal? Não dá pra saber se o diálogo foi exatamente assim. Mas um tempo depois, durante uma live, Chris Brown foi questionado sobre Naldo. E ele confirmou que tem uma relação antiga com o cantor. Shout out to my brother Naldo Benny, he's your biggest fan from Brazil, and he's like a superstar over there. And he always asks me about you. Um... Nah. Eu conheço ele por um minuto, mano. Outro encontro surreal que Naldo afirma ter tido foi com o astro da NBA, LeBron James. Em entrevista ao podcast Achismos, Naldo relatou que representantes da Nike o convidaram para uma espécie de espaço secreto da empresa, na Califórnia. Eu comprava qualquer camisa, mas costurava. Mano, eu contei isso para os caras da Nike, os caras choraram. Eu falei, mano, eu amo a marca. Faz parte da minha vida, de fato. E eles me levaram no lugar, se chama lugar especial para pessoas especiais. Minha mulher é prova disso. É pau no c... quem fala que é mentira. Mas... Não pode filmar, não pode tirar foto. É um lugar incrível lá em Santa Mônica. E aí, vou resumir. Saí de lá com 10 bolsas, mano. Eles falaram, cara, pode pegar o que você quiser. Tal, você é nosso. E tal. E... E aí eu cheguei em Miami, quando eu fui conhecer o LeBron, com o Nike, o LeBron 12 no pé. Só que com uma cor que o próprio LeBron olhou para o meu pé e falou... A rapaziada do LeBron, tipo, mas o que é isso, cara? O que é ele? Como é que ele tem isso? Nem você tem. Em uma live no Instagram, um tempo depois, Naldo mostrou o tênis que teria deixado o LeBron tão chocado. Esse é o tênis. Esse é o tênis que a Nike me deu. Nesse lugar especial, para pessoas especiais, lá em Los Angeles. O encontro entre Naldo e LeBron James, de fato, aconteceu. O artista já divulgou fotos em que aparece ao lado do jogador. Mas sobre a história do tênis, a dúvida fica no ar. Quando é questionado sobre as histórias que ele conta, Naldo sempre faz questão de confirmar tudo e dizer que não tem nenhuma mentira no que ele fala. Mas seja verdade ou não, o fato é que as histórias geraram bons memes na internet e até o próprio Naldo também entrou para a brincadeira. E como já dizia o ditado, mentira tem perna curta. Mas por que algumas pessoas mentem tanto, mesmo sabendo que as outras podem acabar descobrindo a verdade? Ou parecem até mesmo sentir prazer em contar histórias falsas? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Adnilson Vaz. Então, bom dia, Adnilson. Bom dia. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. Meu querido, vamos começar falando então do conceito em si. O que é a mitomania? Bom, quando a gente coloca mania na frente do sufixo aí, a gente já está colocando que se trata de um sintoma. Então, nós, por mais que seja engraçado, a gente está colocando aqui a figura pública, mas quando isso acontece com a pessoa comum, não tem essa repercussão toda, que prejuízos que esse comportamento, que esse sintoma vai trazer pra essa pessoa. E, então, mitomania nesse caso, se a gente procurar no DSM, a gente não vai encontrar um transtorno mitomaníaco. A gente vai encontrar que ele é um sintoma possível em diversos transtornos, que acaba sendo um comportamento que tem que ser analisado do caso a caso. Doutor Diniz, bom dia. Olha, eu vejo que as pessoas, como o senhor falou, sofrem, quem tem a mitomania, de certa forma sofre, porque vê que as pessoas não começam a acreditar nas mentiras que elas contam e elas sofrem. Não sei se é o caso, claro, ninguém aqui está dando diagnóstico, né? Mas o próprio cantor Naldo ficou muito bravo com várias coisas que falaram com ele. Você acha que as pessoas vivem isso por quê? Começa por quê essa mitomania? Por uma questão de aceitação, por querer chamar atenção, por que isso ocorre? Olha, se eu fosse falar, porque, na verdade, não há um consenso, né? Tem elementos, por exemplo, para pessoas que vão apostar na questão ambiental, familiar. Algumas pessoas, por exemplo, alguns estudos, bem poucos, vão colocar a questão genética, até tamanho do cérebro. Eu apostaria na questão da autoestima, na questão do social também, porque para cada pessoa vai ter uma função, vai ter um benefício. Se a gente tirar toda a questão moral, né? Quando a gente coloca mentira como um todo aqui, se a gente tira toda a questão moral da fala, qual que é a função da linguagem? Não é apenas informar uma situação. Também traz ali uma carga de afeto, também traz ali uma criação de realidade. A linguagem cria realidade. Então, se eu não estou em paz, se eu não estou bem, se eu não tenho uma visão de mim, que seja uma visão que eu mesmo aceito, ou que eu penso que vai ser aceita, eu uso da ferramenta da linguagem para criar uma versão muito melhor de mim, uma versão que o outro vai aceitar. Então, na grande maioria das vezes, a pessoa começa com pequenas mentiras para enfeitar uma situação, para melhorar uma situação, para poder dar, às vezes, sentido, um sentido além. Por exemplo, tem a foto, foi encontrado, você vai ver ali, tem a foto dele com o Chris Brown. Então, quer dizer, olha, eu realmente estive com ele. Agora, deixa eu tornar isso daqui melhor, fantasioso, que seja sobre mim, que seja sobre a minha importância. Então, nesse caso, deixa de ser apenas mentira, para se tornar até storytelling, para se tornar mesmo, olha só, que história muito melhor que a verdadeira. E, nesse caso, a gente não sabe qual a função, se for para a mídia mesmo, está aí, criou aí um meme, está legal, as pessoas estão rindo disso. Mas e quando é a pessoa comum, no cotidiano? É por isso que, às vezes, a escuta tem que ser uma escuta muito específica para essa pessoa, quando ela aparece mesmo em consultório. E, ainda que dentro dos padrões morais, seja algo antiético, todo mundo já fez, a gente acaba fazendo ali, às vezes, no dia a dia, mas essas coisas acontecem de forma consciente. Para a pessoa que sofre da mitomania, a ação, ela também é consciente, ou a pessoa, no decorrer do processo, ela perde essa noção? Então, eu acredito que seja consciente na maioria das vezes. Quando a gente chama de consciência, do tipo assim, um pedacinho meu sabe que essa história não é assim. Então, olha, só que no discurso, na narrativa, dependendo do grau de comprometimento da pessoa, ela pode, sim, fundir um pouco da realidade com aquela narrativa que ela está trazendo ali. Pode ser que tenha sido uma significação para ela, ela está expondo aquela significação, mas a questão da consciência, tipo assim, estou fazendo com o objetivo tal, estou usando essa mentira com a função tal, um benefício direto ou com alguma carga moral, esse nível de consciência aí já é, vamos dizer assim, uma comorbidade de outras patologias. Mas, sim, uma parte da pessoa sabe que o que ela está falando ali, a não ser que seja um delírio, mas sendo, vamos dizer assim, não sendo da ordem do delírio, há um nível de consciência, sim. E, às vezes, essa pequena parcela é até o que permite, lá no íntimo dela, contar a mentira. Mas eu sei que eu realmente, por exemplo, no caso do Naldo Bene, eu realmente estive com o Chris Brown. Então, é como se ele se permitisse contar a mentira, porque parte dela, às vezes, um décimo é real. Sim. Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, né? Aí a pessoa passa a acreditar nisso. Eu sei que você, em casa, deve estar pensando assim, gente, será que eu sou essa pessoa? Não, de todo mundo uma mentirinha ou outra, todo mundo conta de vez em quando, né? Tem uma frase do Ariano Sassuna que é ótima. Tudo que é ruim de passar, é bom de contar. E tudo que é bom de passar, é ruim de contar. Então, às vezes, a gente floreia mesmo. Então, eu vou perguntar para o doutor, doutor, quando é que, quais são os sintomas, assim, perceptíveis de que uma pessoa é mitomaníaca, de que há uma mitomaníaca, de que há uma patologia, e não um floreio para deixar a vida mais bonitinha? Olha, normalmente, a pessoa em si, não é ela que vai encontrar o sintoma e procurar ajuda. Quem vai estar fazendo isso de forma mais exaustiva, assim, são os familiares, os amigos, que vão identificar e falar, olha, você precisa procurar ajuda, porque essas suas mentiras estão atrapalhando a relação. E, muitas vezes, quando a pessoa procura ajuda, é para não perder esse benefício. É para poder, olha, se eu continuar, eu vou ter realmente um problema, vou perder aqui uma pessoa querida, aqui próximo a mim. Mas existem, sim, as pessoas que procuram por si, mas são bem raros. Normalmente, é quando começam a vir prejuízos. Enquanto não tem prejuízo, a pessoa, muitas vezes, vai colocar aquilo como mais um comportamento natural. E, Adnilson, a gente está recebendo aqui interação do pessoal de casa. Então, se você que está acompanhando o nosso bate-papo tem alguma dúvida, aproveita o nosso WhatsApp, que está aí na tela. Tem também o nosso Instagram, arroba TV Diversa. E o primeiro que a gente recebeu é da Elayne Braga, que mandou através do YouTube. Ela falou que está super orgulhosa de você, Gustavo. Você viu, né, como é que eu estou bem acompanhada, Elayne. E também, Rafael Pereira, pelo YouTube, elogiou. Então, aí, ó, tanto a Elayne quanto o Rafael estão acompanhando a nossa entrevista pelo YouTube, estão adorando a sua presença aqui. Então, vamos convidar o pessoal a mandar mais interação, né, Gustavo? Gente, muito obrigado. Vocês podem mandar perguntas pelos nossos meios de comunicação. Tem o WhatsApp, você pode seguir no Instagram do Manhã Diversa, tá aqui do TV Diversa, arroba TV Diversa. Também no YouTube, você pode assistir de qualquer lugar do país. E os nossos canais aí, abertos, Minas inteiro, a gente está entrando no Espírito Santo. É isso, Sorocaba, BH, Manhã Diversa para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Então, agora, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, Adnilson. A gente sabe que as mentiras, muitas vezes, são contadas de forma extremamente detalhada, mas que, por ser mentira, são várias as versões de uma mesma história, né? Socialmente falando, quão prejudicial isso pode ser? Então, voltando à questão da linguagem como criação de realidade. E a linguagem não sendo apenas uma forma de descrever uma situação. Então, vamos supor que alguém, parceiro lá, cortou o cabelo e você não gostou do corte do cabelo. E aí alguém vai e pergunta, o que você achou? Você achou bonito? E você, poxa, não, não achei. Mas se eu falar, como é que vai ser? Então, aquela descrição do tipo assim, olha, super sincerão mesmo aqui, não gostei. Qual é a função dessa fala? A função dessa fala é descrever essa realidade interna de percepção do indivíduo. Ela vai causar um mal maior, que é a outra pessoa ficar ali chateada e tal. Então, é muito comum que a gente falseie essa realidade, que a gente adequa essa realidade à expectativa do outro. Que nesse caso, um outro exemplo, mais até, mais preciso. Tem uma pessoa muito idosa e ela perdeu um filho. Ela já está ali, velhinha. As pessoas têm, por exemplo, assim, ah, não vamos contar para ela porque ela vai sofrer e tal. É muito comum. E a pessoa fica, a família fica naquela dúvida, contamos ou não contamos? Quem de nós poderia dizer o certo a fazer? Então, fica na mão das pessoas uma pergunta, vamos dizer assim, uma decisão muito complicada. Por exemplo, olha, os nazistas estão chegando e tem uma família de alemães lá escondendo judeus. Eles vão ter que mentir. E aí, qual a questão aqui? Então, eles não estão só descrevendo a realidade, estão adaptando a realidade. A questão de nossas mentiras do cotidiano, elas acabam sendo adequações mesmo para não ser apenas uma descrição da realidade, mas para uma adaptação para um mal menor. E, agora, no caso da mitomania compulsiva, a pessoa vai perdendo o controle, perdendo o controle, não tem função. Muitas vezes não vai ter benefício nenhum que ela vai falar. Ela vai falar uma parada e você, poxa, é sério isso? O que você está ganhando com essa fala? Por que você está falando isso? E talvez esse seja o referencial, né, Adnilson? Considerando o conceito da mentira em si. A pessoa que sofre de mitomania, ela tem uma intenção que é bem rasa, aparentemente. É algo ali que é alguma questão dela com ela. E aí, com o exemplo que você deu, é de dar a notícia a alguém, uma pessoa idosa, sobre a perda de algum ente querido, né? Ou a pessoa que cortou cabelo e você não gostou, mas você vai ter que ter aquele cuidado com as palavras. Eu acho que, realmente, são circunstâncias diferentes que cabe esse bom senso e, talvez, o referencial seja a minha intenção. Com qual intenção eu estou mentindo? Eu estou mentindo para realmente enganar alguém ou eu estou mentindo para eufemizar uma situação que eu não preciso ser grossa e aquela camada de, realmente, de bom senso, né? Para que eu vou chatear a pessoa? Eu posso, às vezes, trilhar um caminho para que ela entenda o recado, sem que eu precise ser bruta, grossa, né? Eu tenho um truque para isso. Quando alguém pergunta, por exemplo, o que você achou do meu corte de cabelo? Eu não gostei? Eu falo, achei a sua cara. Está a sua cara. Aí, a pessoa cabe ela, que ela entendeu. Entender se a cara dela é boa e justo. Ela também é estratégia de linguagem. É, como a gente não está aqui para ensinar o pessoal. Não, não, não é contar mentira. É a sua cara. Não é? Está ali nas entrelinhas. Boa. Ô, doutor, quais que são as consequências, assim, que um mitomaníaco patológico, posso chamar assim, patológico, sofre? O que ele sente na pele, assim? O que ele sofre mesmo? Bom, se for uma mentira que trouxe uma consequência muito grave, ele vai sofrer, inclusive, juridicamente, dependendo do alcance que tiver essa, vamos dizer, essa inverdade, né? Essa distorção da realidade aí, se ela trouxer prejuízo para outro. Quando é dentro do próprio indivíduo, vai depender muito de qual o nível de complexidade interna do que ele está trazendo ali, como é que está funcionando essa auto-reflexão, se ocorre, né? Na família, assim, as pessoas começam a se afastar, não acreditar, né? Igual a fábrica lá do Pedrinho Lobo, né? Olha, se você falar tantas vezes, quando for verdade, a gente já não vai acreditar. Então, a pessoa, ela começa a... Primeiro, a identidade dela começa a se ficar vinculada com essa característica. Quem também está aí acompanhando a nossa conversa é a Selma Veloso, de Juiz de Fora, e ela mandou o seguinte, Gustavo, está arrasando, também estou adorando, Selma, e ela falou que conhece uma pessoa que mente tanto que, quando fala a verdade, todo mundo desconfia. Ela acredita tanto na mentira que fala que parece ser verdade. Você acha que, com esse contexto aí, com essa cena que ela descreveu, parece um mitomaníaco? Bom... Apesar de ser um diagnóstico, obviamente, né? A gente está aqui, a gente não tem acesso a informações detalhadas, né? Mas, aparentemente, falando. Então, será que a gente confirma essas mentiras, né? São realmente questões que... Tinha alguém lá presente e não foi daquela forma, né? E outra, a mitomania, nesse caso, é um provável sintoma de, talvez, um problema maior. Então, sim, se a pessoa fala mentiras que comprovadamente não são, né? Não se provam ali realmente mentiras. E o que será que está acontecendo? Porque, quando a gente pensa muito no... Igual agora, a gente está tratando esse tema muito a partir do prejuízo que causa para os outros, né? Para o terceiro, para o mundo, aquele comportamento ali de não falar a verdade de uma pessoa. A gente dificilmente está pensando no que levou aquela pessoa a ter esse comportamento. Então, o olhar é muito mais julgador, né? Tipo assim, como essa pessoa consegue fazer isso do que pensar. O que levou essa pessoa, esse ente querido, a ter esse comportamento? Porque, normalmente, é um ente querido, é alguém. O que será que está acontecendo dentro dele para ele precisar usar a mão de um recurso de falsear a realidade para poder ter aceitação, para poder estar aqui envolvido, recebendo algum benefício? Que benefício será esse? Será que eu estou olhando para ele ou estou olhando para esse comportamento e como esse comportamento faz mal para mim também? Do que ele está fugindo, talvez, né? Do que ele está fugindo? Esse olhar... É comum a gente ter essa visão muito mais egoísta, né? Pensar no qual o mal que a mentira do outro está fazendo para mim, né? Agora, por que chegamos até isso? Que olhar que eu devo lançar sobre essa verdade psíquica desse sujeito? Olha, a Miri Santos, de BH, ela disse assim, minha filha tem esse problema e, sinceramente, eu não acredito mais nela. Caramba! Já fez acompanhamento com profissionais, mas não adiantou. É muito triste. Eu não sei mais o que fazer, o que eu faço. Como é que é o nome? Miri Santos. Miri Santos, de BH. Infelizmente, sinto muito, né, por essa situação. Acredite, quando é um problema real de uma mentira compulsiva, pessoalmente, inclusive na terapia, inclusive onde o lugar onde ela está pagando, onde ela está ali se dedicando para isso e a mentira surge na clínica também. Com qual objetivo a mentira surge, né? Diante do profissional. Então, é preciso de um olhar muito, muito empático, paciente, amoroso, nesses casos, para poder, a pessoa mesmo, entender por que ela está agindo assim, o que está acontecendo com ela e ela ir corrigindo aos poucos, ela ir também se perdoando. Muitas vezes, eu não posso citar casos, mas só de forma geral mesmo, uma pessoa que tinha esse problema e falou comigo, ela falava, olha, eu não sei por que eu faço isso, eu só me machuco assim e, mas quando eu vejo, eu já contei, né? Eu já falei, eu já mudei a situação e é preciso entrar muito a fundo na situação caso a caso. Então, espero que ela receba ajuda profissional, ela mesma faça a parte dela também, mas não que isso seja uma coisa que nós temos que cobrar, né? É uma coisa que é no tempo da pessoa. Espero muito, muito que ela melhore. E a gente recebeu a mensagem também da Niriele, que está acompanhando o Manhã Diversa e ela disse o seguinte, as crianças são muito sinceras, ou seja, a mentira surge na vida delas naturalmente, talvez por exemplos. E aí, ela deu parabéns ao Gustavo, mandou um beijo para mim, mandou um beijo para a Bárbara, então, beijo para você, Niriele, que coisa boa que você está acompanhando o nosso bate-papo e ela trouxe uma pauta interessantíssima, né? Que é em relação às crianças, que realmente tem esse padrão, né? Que começam muito sinceras, pelo menos a maioria delas, e que talvez com o tempo começam a contar mentiras, aí será que é como se elas estivessem se corrompendo de alguma forma à medida que as relações sociais começam a acontecer? Olha, quando a gente fala de crianças, a gente tem um bom período ali em que há uma fusão entre o real, o concreto e o abstrato. Então, há um comportamento mesmo de interpretar a realidade e usar a linguagem como forma de criar a realidade. E dependendo da idade, aquela ali é a realidade dela, ela não está mentindo, ela está usando ali de uma pseudologia, né? Ela está usando ali de um recurso da linguagem que ela tem para poder criar a realidade dela. A partir do momento que ela vai crescendo e ela vai vendo que as outras pessoas usam esse mesmo recurso, pais e família, ela vai vendo que há benefícios em falsear a realidade, aí sim, nós estamos diante de um comportamento que socialmente, familiarmente ali, é ensinado por observação. Então, infelizmente, sim, o ambiente doméstico acaba sendo a escola muitas vezes para esse comportamento. Somos produto do meio, né? Muito bem, ó, Tuninha de Varginha está assistindo a gente, perguntou o seguinte, fake news, é um mentiroso compulsivo? Ou é uma, ou tem uma estratégia por trás disso? É tipo, é um mentiroso profissional, é patológico ou não? Ou é profissional? Bom, no caso de fake news, quem as produz, quem vai lá, cria um site, cria sabendo que é mentira, né? Coloca ali uma informação, chega a pesquisar, né? Colocar ali fontes para poder parecer fidedigno, né? E criar aquele texto pronto, essa pessoa, ela está com uma razão ali por trás daquilo. Então, a mentira não tem nenhuma questão patológica ali para ela, porque ela tem uma causa ali por trás. Já, a pessoa que compartilha, muitas vezes, é uma pessoa que acreditou, é uma pessoa que não tem o hábito de fazer ali uma análise, ela vai para um viés de confirmação, que o viés de confirmação é quando, é essa tendência que todos nós temos de ser muito rígidos quando a informação, ela vai contra o que a gente acredita e ser muito permissivos quando a informação, ela corrobora o que a gente já acredita. Então, quem espalha a fake news é porque ela, na verdade, queria que ele fosse verdade porque aquilo ali confirma o que ela já acredita, por mais que aquilo que ela acredita não seja verdade. Então, tem esses dois vieses aí. E a gente tem a mensagem também da Flávia, de Barbacena, ela está te elogiando a de Nilson Vaz, ela falou que você tem uma fala muito clara e fácil de entender e que bacana que a gente está conseguindo tornar acessível, um conteúdo que é tão complexo e aí eu vou aproveitar essa fala da Flávia exatamente para lembrar e eu acho importante a gente falar isso, que nem todo mentiroso sofre de mitomania, porque também pode ser uma forma de se acomodar e de ter aquela bengala ali com o conceito, não, mas é mitomania, não, às vezes são mentirosos mesmo. Lembrando que a mitomania ela tem que ser atestada por um profissional, enquanto isso é tipo assim, você observou ali algumas inverdades e se você não é profissional você não pode falar que, ah, olha, está ali o fulano é mitômano. E obrigado, Flávio, pelas suas palavras. Ó, Jefferson Amaral de Belo Horizonte, Belo Horizonte, tem peso aqui com a gente, o Jefferson Amaral disse o seguinte, comprar produtos que não são bons divulgados por influenciadores, tem relação com mitomania? No caso, a pessoa está comprando... A gente vê um produto, sabe que não é bom, mas mesmo assim compra porque quer acreditar naquela mentira. Ou pode ser o contrário também, né? A própria pessoa que está divulgando o produto, se ali por trás tem realmente um interesse que é puramente comercial e ela está querendo nos convencer de que o produto que não é bom, é bom. Não, aí, olha, se a pessoa sabe que está divulgando, aí nós podemos colocar na questão moral, né? É ali realmente uma pessoa que está querendo benefício ali. Agora, o sujeito que compra, né? Talvez para mostrar, né? Uma coisa ali, não consigo ver que, se ele não estiver mentindo não é mitomania. Então, não. Se não for compulsivo não é mitomania. Se ele está usando aquele produto ali de forma a querer um benefício e esse benefício por ser do influenciador, aí a gente vai colocar em outros critérios aí. Então, mitomania talvez seja, vamos dizer assim, quando entra a questão compulsiva e quando entra a questão patológica. Sendo, vamos dizer assim, com questões financeiras, aí é mau caratismo mesmo. E recebemos essas interações pelo YouTube, também pelo WhatsApp. Se você tem alguma dúvida, manda aí para o nosso WhatsApp ou para o nosso Instagram. E por falar Instagram, tem mensagem por lá, é do Gabriel Ari, e ele falou o seguinte, ocultar a verdade também é considerado mentira? Então, nesse aspecto conceitual, ocultar a verdade, a gente também pode colocar aí na classificação de mentira? A gente vai cair naquela mesma situação de antes. A fala, quando ela tem a função apenas de descrever a situação específica, além dela também ser uma percepção da realidade do sujeito que está falando, temos que identificar com qual objetivo aquela ocultação da verdade ali, ela está acontecendo. entendendo dessa forma, se há um motivo, há consciência, ela cai na questão da mentira. Se ela acontece muitas vezes e compulsivamente, sim, ela é mitomania porque a pessoa está modificando a realidade ali. Olha, provavelmente, na maioria dos casos, um mentiroso crônico não procura ajuda porque não sabe que ele é um mentiroso crônico. Eu, por exemplo, final de semana, mesa de bar, de boteco, estou mentindo ali o dia inteiro tomando cerveja, falando mal dos outros. Isso é normal. a gente já sabe disso. Mas o povo fica preocupado. Eu estou vendo, aliás, um monte de interação. Obrigado a você que está interagindo com a gente pelas nossas redes e as pessoas ficam preocupadas. Como é que se dá isso? Há transtornos mais graves que isso? A pessoa se dá conta por ela mesma? Eu sou mitomaníaco e há por trás disso algo mais grave? Isso denuncia algo mais grave ou assim, tratei a mitomania e está tudo certo? Então, quando a gente trata dessas questões, a gente tem que ser muito, muito minucioso, muito cuidadoso. Há transtornos muito graves, sim. Por exemplo, como eu disse anteriormente, a mitomania, ela vai ser um sintoma, né, ali, de outros quadros de transtornos. Por exemplo, é muito comum você encontrar a mitomania na antiga síndrome de Munchausen, né, que agora é, tem um outro nome, tem um outro nome agora, que é quando a pessoa, ela mente uma doença para ela, né, para ela receber ali cuidados e tal, ela mente aquela doença e muitas vezes mente por procuração, quando ela mente para uma outra pessoa, para um filho e tal, por causa dessa situação de manter a pessoa ali. Nesse caso, a mitomania é com uma situação muito grave. No transtorno borderline, você vai encontrar às vezes episódios onde a pessoa, para poder receber aquela tensão ali, não conseguir lidar com a falta, ela vai usar de recursos, né, de mentir. Muitas vezes, o que eu acho mais grave, né, que é o transtorno de personalidade antissocial, que é a pessoa realmente, esse termo está errado, a gente não usa ele, mas é conhecido como sociopata, né, é muito confuso esses termos, o termo correto é transtorno de personalidade antissocial. É quando a pessoa realmente, ela está mentindo, ela sabe que está mentindo, ela vai mentir, ela vai criar aquela realidade para benefício próprio ali. Então, sim, o sujeito, nesse caso, a pergunta envolvia o mentiroso crônico que não sabe. Nesse caso aqui, a pessoa sabe. O que não sabe, normalmente, é aquele que está envolvido no delírio. Aí já é uma terceira situação muito mais complicada que tem que ser avaliada para um profissional, né, quando envolve mesmo ali um delírio persistente, a pessoa que ela realmente acredita no que ela está falando ali. Aí já não é mais mentira, né? E é uma análise particular, né? Totalmente única. Caso a caso. A gente recebeu uma mensagem também do Jonathan Silveira através do YouTube e ele disse que admira muito o trabalho do Adnilson Vaz e aproveitou também para fazer uma pergunta sobre rede social. Ele perguntou se a rede social colabora para a motivação das mentiras e eu vou aproveitar esse gancho para falar exatamente do universo digital como um todo, né? Postagens, filtros, esses pontos comparativos, né, quase que em tempo integral. Esse processo tornou a mentira algo mais comum, Adnilson? Sim, só que não com o mesmo peso que teria, por exemplo, uma pessoa que convive com um mitomaníaco dentro de casa e aquilo é compulsivo e a pessoa que lida com isso de forma mais próxima. Por exemplo, sou um influenciador digital, ele está ali contando uma mentira, vamos colocar assim, aumentando, floreando uma situação, mas com os familiares dele, com as pessoas próximas, ele tem ali os amigos, ele vai agir de, vamos dizer assim, falando a verdade, que nós temos que, é um, vamos dizer assim, por mais que moralmente seja errado, é uma ferramenta de trabalho dele ali, como fosse um personagem, né? O personagem ali contando a história e tal. O problema é, quem consome não sabe, quem consome aquilo ali não sabe. Então, nesse caso, há uma expansão, sim. E agora, em relação ao mentira em rede social, tem muitas vezes que não precisa ser claro a mentira, né? Você está vivendo um dia péssimo e você posta uma foto, uma imagem, uma coisa, olha só, como se estivesse muito legal aquilo ali. É implícito, né? É subjetivo, não é uma mitomania se você não tiver ali a questão compulsiva, mas sim, está na mesma, vamos dizer assim, na mesma natureza, porque aquela pessoa está querendo passar uma imagem que não é verdade, que ela não viveu, mas não se enquadraria na questão compulsiva. Entendi. Então, quais as consequências do mentiroso compulsivo? Quais as consequências que você pode enfrentar? Olha, dependendo da mentira que ele contou e de onde chegou o prejuízo, mas desde questões realmente jurídicas, já tem que lidar com aquilo juridicamente, até a que eu acredito que mais traz para o consultório, que é quando prejudica as relações sociais, as relações familiares, as relações conjugais, e nesse caso, o prejuízo do mentiroso compulsivo, que é um sintoma, que é uma pessoa que no consultório ela vai ser ouvida a partir dela, não a partir do sintoma dela, mas a partir da subjetividade dela, a partir do que te faz chegar nesse ponto e dar essa inversão no uso da linguagem. E a partir do momento que essa pessoa procura ajuda e ela consegue identificar onde aconteceu, quando a gente fala assim, parece que é uma única coisa, mas vamos dizer, essa série de elementos que a levaram a precisar criar uma versão melhor dela mesma para poder ser aceita, para poder conviver, para poder existir, ou às vezes para poder ela mesma se aceitar, que é onde eu acho que é mais difícil ainda, ela precisa criar uma versão muito melhor dela para que ela goste dela. E isso, só num tratamento, só numa busca por autoconhecimento, que o indivíduo conseguiria fazer uma, vamos dizer assim, uma viradinha de chave nesse sentido. E Adnilson, sabendo disso, tendo acesso a essas possíveis consequências, quais podem ser então as formas de tratamento? Bom, não tem um remedinho, olha, esse remedinho você vai tomar e vai parar de mentir. Então, é uma questão comportamental, ela vai ter que ser com uma análise profunda do indivíduo que se identifica, se reconhece, percebe que está fazendo mal a ele mesmo, que é o primeiro, fazer mal a si mesmo nesse caso, já que em algum momento sequer vai ter ali pessoas que queiram conhecer aquela pessoa de verdade, uma vez que essa personalidade que ela mantém não se sustenta. Infelizmente, a gente vê, igual agora, a gente está rindo do caso mais recente, tem aquele filme, Prenda-me se for capaz, onde acontece o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks, ou eles estão vivendo uma situação dessa e a gente acaba criando também quase que uma fantasia de que, olha que legal, a pessoa conseguiu vários benefícios ali e tal, e infelizmente, a gente para de olhar para o que, mas por que a pessoa está fazendo isso? Então, a grande mensagem é olhar para si mesmo e identificar assim, eu gosto de quem eu sou, por que eu estou fazendo isso, onde que eu estou precisando criar uma versão melhor de mim? Obrigada, viu, Adnilson Vaz, psicólogo que está aqui orientando a gente sobre a mitomania e trazendo também esse lembrete importante de que quando a gente se lê de uma forma muito mais sincera e mais digna, a tendência é que o mundo leia a gente dessa maneira também, né? E agradecer, claro, a todas as interações que a gente recebeu, né, Gustavo? Inclusive, Rita de Guarani também mandou mensagem, mas não deu tempo porque a gente tem aqui o tempo contadinho, mas obrigada, Rita, pela interação e é isso, obrigada, viu, Adnilson? Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez e obrigado aí também a Rita, o Jonathan e todos os que mandaram as interações. Agradeço muito, muito pelo convite.